Olá meus amigos e clientes, hoje estou aqui no Condomínio 7 Life 2 e eu quero falar com você que está pensando em comprar o seu imóvel. Está vendo essa casa? Ela está avaliada em 800 mil reais e eu construo uma para você a partir de 550 mil. Quer saber mais? Entre em contato comigo pelos números abaixo, estou à sua disposição. Vamos lá conferir essa obra? Vamos lá! Quer saber mais como funciona a modalidade Terreno e Construção? Entre em contato comigo pelos números abaixo, estou à sua disposição. Eu, Elton Garcia, vou te ajudar a construir o seu imóvel aqui no Condomínio 7 Life 2. Venha já para Construtor União. Construtor União, você sonha, nós realizamos.